Móveis sob medida, poltronas, tecidos pra decoração, cadeiras. Aqui você escolhe o tecido e já manda reformar o seu sofá, a sua cadeira. Eu tô falando de Lima Decorações com 30 anos de mercado. E eu sei que tem promoção especial. No chinile, Lima? O chinile de ótima qualidade. A gente tem o chinile que tá 25... Por cento de desconto. De 35 reais agora sai quanto? Por 26.25. Viu? E tem muito mais. Aqui as almofadas decorativas, você tem uma infinidade pra escolher. Um modelo mais bonito do que o outro, saindo a partir de 10 reais. E tem muitos modelos de estofados também. Corra pra cá. Nós estamos na rua Diogo Jacumi, 708 Vila Nova Conceição. Telefone aqui, Lima, qual é? 50-51-11-38. Lima Decorações com a rede. Vem aqui, tem.